Opa, Pita, como é que você vê um gol, um gol da vitória que inclusive levou a equipe a disputar o título na próxima semana? Como é que você vê isso aí? Olha, o jogo é muito difícil, muita luta nessa correria, como pegar o gol, mas quando ele bate, você perde um a zero, que é uma boa vantagem. A equipe sentiu muita dificuldade para tentar chegar a essa classificação? Eu senti pelo seguinte, pela diferença de idade, nosso time mais maduro, nosso time bem mais jovem, essa dificuldade na correria a gente sentiu um pouco agora no final do jogo.